Bom dia, turma boa do canal AVMais, um grande abraço, pedindo desculpas porque ontem eu acabei não fazendo o Acorda Vascaínos, acabei dormindo, peguei no sono e desculpe, não consegui realmente gravar, tô pedindo desculpas aqui a vocês, mas tô aqui firme e forte pra trazer esse comentário nesse sábado em nome da 1xbet, é 1xbet que é parceira do canal AVMais, você usa a palavra AVMais e você consegue dobrar na sua primeira aposta, vale muito a pena, você pega aí os jogos do final de semana, começa a apostar, você vê quem tá pagando mais, coloca a sua grana, coloca AVMais, colocou 30 por exemplo, foi pra 60 reais, colocou 60, vai pra 120, vale a pena, é uma grana legal, o xbet paga bem, paga rápido e paga firme, é uma empresa que patrocina grandes clubes aí pelo mundo, patrocina clubes fora do futebol mesmo, enfim, é uma empresa que tem muita credibilidade e você pode apostar sem problema. Bom, logo mais tem Vasco e CRB, 7 horas da noite, olha, a gente tem uma dúvida danada, né? Hoje, quando vou ver jogo do Vasco, eu fico rezando que o time jogue bem, ganhar seria uma consequência, mas eu não consigo ver o Vasco jogando bem, gente. Fico assim entusiasmado quando o time consegue uma vitória jogando razoavelmente, por exemplo, Vasco e Volta Redonda, abertura do Carioca, o Vasco meteu 4 no Volta Redonda, eu falei, pô, agora vai, e aí o Volta Redonda é rebaixado, prova que o adversário era muito fraco, o Vasco não consegue jogar um futebol que empolgue a gente, eu hoje vejo o jogo do Vasco naquela preocupação, gente, se a gente fizer um gol, vamos segurar, vamos tentar segurar uma vitória, sabe? É um pensamento de pavor, de terror, de não conseguir ter força pra segurar, e se toma um gol, você já pensa, agora dá noce, então a gente vai pegar um adversário difícil, que tem um treinador que conhece o Vasco, que é o Marcelo Cabo, campeão alagoano, cheio de moral, casa cheia, apinhado, o Rei Pelé, mas é bom pra esse time mostrar, né, o que que ele tá afim. José Ricardo não definiu a equipe, a gente tem a informação de Gabriel Dias e Figueiredo com as novidades, o Eric a princípio fica no banco de reservas, mas a gente espera um time com melhor postura, com jogadas, podendo de repente ter uma transição mais rápida, não fique só se defendendo, que vai jogar fora de casa, enfim, a gente fica nessa expectativa de um time melhor, de um time mais bem montado. Claro que o torcedor pensa, ah, mas logo mais ele vai botar o Everton e o Bruno Nazário, se ele fizer isso, tá assinando um atestado de incompetência, porque ele mudou esse time no início do segundo tempo contra o Vila, tirando exatamente esses dois jogadores. Então, eu não consigo acreditar que o Everton e o Bruno Nazário vão começar o jogo. Ah, o Everton foi lá recebido pela família, tirou foto, bacana, bonito, mas peraí, amigos, amigos, negócio só parte, tem que jogar bola pra jogar no Vasco, não dá pra jogar no Vasco, ah, porque, ah, é legal, pô, é porque a Red Bull tem que ser parceira do Vasco, tem que tratar bem o jogador, não, tem que dar resultado, na vida é assim, você tem que dar resultado. Então, eu acho que o Gabriel Dias jogar, já acho um erro que o Léo Matos não tenha ido, porque eu acho que o Léo Matos deixou melhor impressão no final do Campeonato Carioca do que o Everton, que foi substituído no intervalo contra o Flamengo, vocês lembram disso. Foi substituído com cinco minutos do segundo tempo contra o Vila. O Zé Ricardo tentou dar um gázinho ainda nele, mas não dava. E aí ele continua, não entendo. Como o Figueiredo, que pra mim é um erro que tem que ser reparado, porque o Figueiredo terminou o último jogo do Carioca sendo o melhor em campo, tem que jogar. E aí não joga contra o Vila e sequer é a primeira substituição, ninguém entendeu. Então o Zé Ricardo, me parece, com as escolhas muito erradas, com as formas de pensar o futebol, ah, mas ele talvez não esteja treinando bem. Mas o Figueiredo está, a informação que a gente tem. O Figueiredo está treinando bem, está treinando forte, tem arrebentado nos treinos, bota o menino. Aí não vai jogar nada, mas tem que ver jogando. O Everton também não está jogando nada, o Bruno Nazário também não está jogando nada e estão jogando. Por que a paciência com uns e a impaciência com outros? Então quem tem que jogar são os melhores. Eu quero ver a presença do Nenê, depois de toda essa celeuma, de toda essa confusão aí da braçadeira de capitão, a coisa está amainada, mas quero ver como é que vai ser o desempenho dele. Vai ser bom? Vai ser legal? Vai se doar mais? Quero ver o Eric. Acho que o Eric até tinha que começar jogando no lugar do PEC, mas o PEC é um jogador de confiança, que briga, que luta, eu acho que tem produzido muito pouco. Eu acho que tem que botar cara nova, sangue novo. E a dúvida no meio, entre Zé Gabriel, Yuri Lara e Juninho para dois jogarem. Eu jogaria com Yuri e com Zé Gabriel. Yuri está acostumado lá com o campo, sabe jogar, vai para frente. Zé Gabriel é um jogador alto para ajudar ali na defesa. O CRB tem uma bola aérea perigosa, tem lá o Gun, ex-zagueiro do Fluminense, que é um jogador que sabe fazer gol, inclusive fez um gol assim na decisão do campeonato contra o Alagoano, contra o Asa, estava lá brigando de cabeça, ele deu uma bicicleta e meteu o gol. Então é importante ter um time mais alto, sim, segurar a bronca. Dá para ganhar? Se jogar bola, dá para ganhar todo mundo. O problema é o Vasco jogar bola, porque o Vasco não tem jogado bola, tem jogado mal. Então a expectativa é de um jogo difícil, é de um jogo complicado, como sempre é em Alagoas, aliás, em todos os jogos da Série B. Está aí o Grêmio, perdeu para Chapecoense ontem, os jogos estão sendo muito amarrados, muito complicados, é difícil, a Série B é difícil. Mas precisa jogar bem, precisa ganhar, jogando bem. Precisa mostrar pelo menos um futebol, eu acho que não é um fato de jogar bem, perdão. Eu acho que precisa jogar, jogar futebol. Ah, mas ganhou na bacia das almas. Ganhou, é o verbo, ganhar. Precisa ganhar, precisa somar ponto. Não adianta não somar pontos. Então o Vasco precisa jogar, precisa mostrar capacidade, precisa mostrar volúpia, precisa mostrar treinamento, precisa mostrar que nos treinos alguma coisa está sendo feita, porque senão vai ficar nessa inércia? Não tem como. Vamos esperar o jogo, vamos ver no que vai dar. Eu estou, assim, muito ressabiado, quero ver. Não vou aqui, ah, vou arriscar para cá, estou confiante. Não, a gente não tem confiança. Esse time precisa dar confiança. Está indo aí para o 17º jogo na temporada e não jogou nenhum jogo bom, nenhum jogo bem, nenhum jogo de boa qualidade. Então eu acho que precisa dar ao torcedor esse gás. Está mais do que na hora. Está mais do que na hora. E o Zé Ricardo precisa acertar nas escolhas, nos esquemas táticos, nas alterações quando a gente fizer, porque senão vai ficar nessa mesmice? Esperando a SAF no meio do ano? Chega a SAF, o Vasco está lá embaixo na tabela. Como é que recupera? O Vasco precisa subir, gente. O Vasco precisa subir. Grande abraço, um ótimo sábado de aleluia para você, uma ótima Páscoa também. E a gente se vê logo mais lá no canal Atenção Vascaínos a partir das 18h15, abertura do nosso pré-jogo às 7h, a bola rolando no Rei Pelé. Tchau, turma!